Vamos fugir Deste lugar, baby Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Vamos fugir Deste lugar Vamos fugir Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irá já Irá já Pra onde eu só veja você Você veja-me só Marajó Marajó Qualquer outro lugar Como um outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar Ao sol Outro lugar Ao sul Céu azul Céu azul Onde haja só Meu corpo No juntar o seu corpo Vamos fugir Pra outro lugar Vamos fugir Tô cansado de esperar Que você me carregue Todo dia de manhã Flores que a gente regue Uma banda de maçã Outra banda de regue